Fala galera, bem vindo a mais um vídeo aqui no canal, para a gente começar o vídeo nos apoia deixando seu like e inscrevendo no canal e ativando o sininho Vamos fazer aqui uma reação e o corte do canal dos donos da bola e é claro, vamos colocar os créditos no canal dele aqui na descrição aqui para vocês assistirem lá completo Daqui é só um corte falando sobre o Flamengo né, e eles vão fazer aqui um cara a cara entre o time do Flamengo e o time do Atlético do Paranaense Então, é desse palpite aí de quem vai ganhar e também se você está confiante para o jogo de amanhã da final Libertadores né O palpite do jogo também, o palpite é 2x0 para o Flamengo Então, sem mais relações, fica agora com o vídeo Um beijo para você, obrigado pela audiência Vamos para o nosso mano a mano né Pedrinho, bota aquela aí Flamengo e Atlético Paranaense, decisão da Copa do Brasil, primeiro duelo Criador e criatura, ainda tem o Everton no Palmeiras ali né Para botar do lado, esse moleque é bom para cacetar E o Santos também Carlos Alberto, você que jogou no Atlético, deve ter jogado com o Flamengo Joguei com o Santos, joguei com o Santos E vi o Bento Garotinho O Bento Santos 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 pela experiência, mas acho que o Bento vai... Pode, vou assinar um papel, esse moleque vai entrar nesse ciclo de Copa Eu estou falando, pode anotar aí Ele é muito bom Esse moleque, ele é muito novo e muito bom e tem passaporte comunitário Então vai para a Europa rápido Os dois, tá? Esse se ganhar esse título Esse vai entrar também Esse moleque é muito tranquilo Vamos embora, vamos para o segundo duelo aí, para a gente não ficar aqui de mirão Já estou te olhando aqui de rabo de olho Ó, pode olhar para você Não tem discussão Pode olhar para você aqui Filipe Luiz Pode olhar para você aqui Filipe Luiz ou Abner? Filipe Luiz Flavinho? Filipe Luiz É, são um patamar diferente Experiência, experiência demais Vou mandar fazer uma prateleira para botar aí para a gente brincar com o negócio de prateleira Boa Eu estou me vendo aqui, mas alguém não está me vendo para dar aquele close no meu rosto aqui Posição viril Eu gostei desse negócio aí Ele gosta É, é Então vamos de Tiago Helena aqui Uma machadada e uma minhoca, tá? É Eu vou no Tiago Helena também Flávio Amêndra, lá em Resende Quando o senhor Deu uma machadada O senhor já Pelo Donald Não Ih Longe Tá lá, tá lá Tiago Helena 2x0 Ih, ó Deu um Atlético Próximo duelo aí no Mano Mano Davi Luiz ou Pedro Henrique? Nem discussão Unânime Davi Luiz Cássio Alberto Acompanhe o relator Davi Luiz Vamos para o próximo É, rapaz Aí, essa é boa Essa é boa Davi Luiz ou Kelvin? Davi Luiz não Rodinei ou Kelvin? Davi Luiz, gente Rodinei, porque eu confundi Rodinei ou Kelvin? Cara, o Kelvin Ele cresceu muito essa temporada O cara que fez o gol do título Mas eu vou no Rodinei Pô Não vem não, hein Eu vou no Rodinei Mas o Kelvin é bom jogador É, tô na capoeira, tá? Não é de bobeira, não Ah, pegou aquela dica do Davi Luiz? É Pra mexer na... Paranauê É Lembra? Mandou o cara fazer capoeira Pra acertar o cruzamento Flávio Amêndra Carlinho Esquen Davi Luiz Vou de Rodilindo Cruza, bora! Aí tá logo o Gabigol na área Tá aqui o cara, ó Que o Flávio Amêndra mandou Aí Cuidado aí, cara E a bola aqui Aí o zagueiro Aí o zagueiro pega e leva Se lascar, vai Capoeira Capoeira é bem maneiro Mas não com futebol Eu fiz capoeira Eu acho que é maneiro sim Não, maneiro é, pô Eu acho que é Tá bom Toca a bola pra mim Tô na cara do gol Pera aí rapidinho Pedrinho, bota de novo a batida aí Da capoeira Pera aí Pera aí, segura Vai Cruza Você deu o martelo cruzado aí Pô, que isso, cara Capoeira é na rua Ó o cara ofegante Respira, irmão Calma Calma Tem mais dali pra assinar, Pedrinho? Eu acho que é a poeira É, não, mas é bom, ajuda, cara Tô suando igual tampa de marmita aqui O ar-condicionado hoje Tá indo aqui, ó Mas isso aí é ressaca É outra coisa Bota a próxima, Eric Não é, você me veja lá no camarote Ele tava boa Tiago Maia ou Eric? Tiago Maia Tiago Maia Hoje é difícil alguém bater o Tiago Maia Tiago Maia Tiago Maia Próximo duelo, vambora Ju Ah, esse é algo Eu vou deixar você falar primeiro Depois eu vou vir com as minhas ponderações Esse é um duelo de gerações, né, cara Mas eu vou manter Eu vou manter o critério que eu fiz com o Santos e o Bento Se eu tivesse escolhido o Bento, eu escolheria o João Gomes Mas como eu escolhi o Santos pela experiência Eu vou no Fernandinho pela experiência Vai ser o meu... Tudo bem E aí, jovem? Eu fico de Fernandinho Até pela história que ele tem A carreira desse cara Copa do Mundo Pô, ídolo no Manchester City E assim, ele chegou nessa Libertadores Foi aí que o Atlético começou a crescer E ter possibilidade de chegar realmente a uma final E ele é um dos protagonistas do time Não vale Mourinho porque é voto seu já Tirando Mourinho, quem é o melhor treinador do mundo hoje? Guardiola Considerado, Guardiola Guardiola No livro do Guardiola Senhor, minha senhora No livro do Guardiola ele fala Que ele queria ter 11 Fernandinhos no time dele Verdade Um cara disciplinado, profissional Como o maior treinador do mundo Que os Enzo concorda Os Felipos Os Henricos Os Amêndoas Johnny Linden Os Amêndoas No Twitter Não, Guardiola O melhor que tem Os Amêndoas É muito bom A Amêndoas Que o cara é Piclis Ah, mas eu fiquei Deve ser a ganhada Foi 7x1 Oh, oh, oh Fernandinho então, né? João Gomes também joga muito Mas eu também iria de Fernandinho Próximo duelo aí Vambora Arrascaeta Ou Alex Santana Pode pular Pode pular Pula 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 Não sei nem botar Everton Ribeiro ou Vitinho Pula Pula também Pula 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 Próximo Pode pular Pode pular Eu não tô conseguindo ler, cara Pode pular Pode pular O que tá escrito ali? Calma aí, cara Volta lá Essa aí é uma comparação Que é sacanagem Eu não tô conseguindo ler Mas não tem que fazer, né? Entendeu? Porque ele não é da posição do Mas aí que tá Hoje o papo Mas já pula Já pula Mas lê ali pra mim Pula, pula, pula Tá sem lençado Mas lê, tá sem óculos Pula, pula Quero esse seu óculos Pula É, sei lá Mas a comparação Vai pra próxima Que foi bom e cotada A comparação Ela tem sentido Por quê? Esse aí Esse é outro Que vai estar No próximo ciclo de copos Esse vai explodir Esse moleque joga muito Joga muito Ele era de que time mesmo? Cruzeiro É, do Cruzeiro Teve um problema Porque de acordo com o Cruzeiro O Atlético aliciou ele Pra sair do Cruzeiro E tal Não, o Atlético não O Petralha faz Não É, exato E foi na época Que o Cruzeiro tava Em queda livre Então assim O Vitor Roque Desde a base do Cruzeiro Já era considerado Um dos principais nomes Da nova geração Gigante Mas assim E aí o Atlético pegou E 17 anos só É, novinho E assim Nesse mano a mano Eu vou ficar de Pedro Claro Por causa que eu gosto De ter um centroavante Porque ele não é um centroavante Ele é um jogador mais móvel Mas joga muito Joga muito Mas eu vou de Pedro também Mas se você Você não tem nem direito Flávia Mendoza Porque você tava usando Critério de experiência O tempo todo Exatamente Mas em momento algum Falei que ia votar no Vitor Roque Muito obrigado De nada Candidato 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 O senhor trabalhou com ele Foi campeão da Copa do Brasil Com ele Ele é campeão do mundo Copa do mundo Que é um critério Que o senhor usa Agora eu quero ver Carlos Alberto Dorivardiola O homem da espada De Tandera Nos Vemmes Ou Filipão Que também tinha bigode Caiu O gol vai cair Segunda-feira Eu gosto do Filipão Cara Ele tem uma estirada Uma sacada Ranziza pra caramba Mas eu sou Dorivardiola Vou de Dorival Muito bem Flávio Amêndola Cada escolha Uma renúncia Obviamente Frase de quem? Charlie Brown e Júlio Charlie Brown e Júlio Charlie Brown e Júlio Cada escolha Uma renúncia Isso é a vida Estou lutando Pra me recomposar Ele também Charlie Brown Espera aí Olha o treinador Vou te machucar Cara, vamos lá Eu não vou manter O meu critério de experiência Ué, já mudou Eu quero mudar Me dá a bola Eu vou mudar Me dá a bola Dá a bola Eu ainda vivo Em uma democracia Em que eu posso Mexer Que eu posso mudar O meu critério Eu vou ficar com o Dorival Júnior Embora o Filipão Tenha uma carreira Que nem se compara Com a Dorival Mas hoje Se eu sou dirigente Contrato treinador Pro meu time Hoje Dorival Júnior E o negócio da experiência Que você tava perturbando aí Mas é diferente Uma coisa diferente É você ter experiência Fora do campo Outra coisa É você ter experiência Dentro de campo Entendeu? Você ter experiência Fora de campo Dentro não tem Porque eu não joguei bola Igual vocês Entendeu? Eu só fico ali Mesmo comentando E na vida Você tem experiência? Ah, na vida Você prefere Experiência ou juventude? Pô, esse é um bom questionamento Porque juventude Você tem mais Aquele gás Você pode ir pra um lugar Depois vai pra outro Depois vai pra outro Não dorme Mas a experiência é bom também Cadenciado Não, a experiência vai nos atalhos Então, você já sabe o caminho Do campo Entendeu? Tá vendo? Sabe a palavra real Bom, então ficou 10x2 11 jogadores Mais o treinador 10x2 Flamengo O que não quer dizer Que o Flamengo vai ganhar o jogo Tem que combinar com o Atlético Assim como o Vasco era melhor Antes lá no Manamano E não ganhou Dos times que enfrentaram Aliás Fala galera Chega mais o fim E aí no canal Se você gostou Já pode deixar o seu like E se inscrever no canal E ativar o seu vídeo Agora valeu E até o próximo vídeo